E aí Pegou o lobo? Pegou Tá rápido Tá pulando aí Ele só mandou o tamanho do Paraná É E aí 113 cm Esse aí não para naquela rede não Será que não é bom dar uma Andadinha não? Ele vai Aí ó Fechou a boca já Olha lá Como que vai É nóis É nóis